E eu sou o Pingo Buloso, aqui quem fala do Engos e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando o botão vermelho e ativando o sininho Porque hoje eu quero a meta de 5 mil likes Mas, meus amigos, a gente vai jogar no mapa do Fortnite da Season 8 No qual tudo vai estar minúsculo e a gente vai estar enorme A gente já fez um vídeo no qual tudo estava enorme e a gente estava minúsculo Só que dessa vez é o contrário Então é isso que a gente vai fazer Eu estou aqui junto com o Sherby, o Canal Intenso e o Pedrão E a gente vai ver qual vai ser, beleza? Então não esquece de apoiar o código Dengoso na loja Está aparecendo aí na tela como é que você faz E assim você vai estar dando uma moral enorme pra mim Então vai lá, apoia o Dengoso que eu vou ficar bem feliz E eu ainda vou fazer sorteios pra quem apoia o Dengoso Podem ficar ligados que eu ainda vou fazer Mas sem enrolação, olha só Estamos aqui com um mini mini mapa do Fortnite É um mini mini mapa Porque, olha aqui, eu sou uma banana A arma está minúscula Como assim? Olha o baú Dengoso É, o baú está minúsculo O baú está minúsculo Olha, o que é que você está falando já? O que é isso aí? Está tudo minúsculo, mano Olha os Godzilla A gente virou Godzilla Mano, eu acertei um tiro Só que o detalhe aqui não foi que eu não matei Eu não peguei uma arma boa Peguei um de caça Foi mal, Pedrão Nossa, gente Amigo no coração, velho Estou brincando, cara Que isso, mano Eu sou que deu uma bomba no Pedrão sem querer, gente Foi mal Sem querer, sem querer Joguei uma bomba aqui em você Mas foi sem querer Eu juro Eu juro que é a melhor das intenções, velho Sério A pessoa na ideia do que o shield é infinito aqui, velho Isso é bom Isso é bom, então Ih, me dá uma R Opa Cara, é muito fácil achar o Dengoso É uma banana gigante no meio do mapa pequeno Que isso? Tem alguma pessoa aqui me camperando Cadê? Calma Cadê? Filho da mãe, mudou de posição Era você, Danada Era eu Pera aí Era eu Mano, detalhe que eu sou uma banana gigante no mapa muito pequeno Filho da mãe Sai fora, Pedrão Não, cadê? Ah, bateu o Pedrão Mano, eu tava com um de vida, velho Ah não, intenso Olha lá, gente Intenso, só pega Filho da mãe Valeu, Dengoso Aí chega A mãe Agora eu vou te ajudar, Pedrão Agora vamos nos encontrar o Intenso Não Eu também vou te ajudar, meu querido Intenso Pedrão Meu Deus, que susto Que susto O Sherby, ele apareceu aqui igual um ninja do meu lado Eu achei que eu tinha morrido Ah, não, 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 não Pedrão, não, Pedrão Vem cá, Sherby Vem cá, Sherby Cadê vocês? Vou lá no Big Polar, Pedrão? Aqui, aqui mesmo Vem cá, meu querido Beleza, eu tô chegando, Pedrão Aguenta esse peido Epa Que isso, tá cheio de fumaça aí Ah, não, velho E me recepcionaram no meio do PUM aqui, velho Meu Deus Socorro, velho Eu vou matar o Pedrão Deixa eu matar o Pedrão Não, que droga, mano Eu levei um tiro e morri Mano, não era pra isso ter acontecido Quantos que vocês estão? Só pra saber Eu tô com zero Eu tô com duas Oito Oito O quê? Oito é muito Como é que você tá com oito? É mentira Galera, pra ver em Fortnite Não É o milagre da multiplicação Mentira, galera É, eu dobrei, entendeu? Eu tô com quatro Meu Deus, eu não matei ele Eu matei ele O que é isso? Tem um biscoito assassino aqui O Pedro O Pedro tá te atirando, mano E ele falou que era meu amigo no coração Ele tá dando tiro de mim É, eu não entendo Vem cá, meu querido Cai aqui no pico que mais é amigo Tudo falso, tudo falso Tudo falso Tô aqui Nossa, eu não acerto o Intenso E o Intenso me acerta Não, você acertou? Eu não tô conseguindo te acertar Ah, não Lá vem o Dengoso Alguém tem uma R Cadê você, Pedrão? Eu tô aqui no pico Cai no vulcão Cai no vulcão Cai no vulcão, chefe Peraí, Pedrão Tô indo, peraí É do outro lado Aqui de onde eu tô Tô tentando correr o mapa Alguém tá tentando me acertar aqui É, né Se eu acertasse, eu ia agradecer Ah, não, cara Isso daqui É muito difícil Contrar uma banana aqui Creio eu Oh, isso é mancada, hein, velho Pedrão, cadê você? Obrigado Eu tô no vulcão Ah, não A banana me mandou embora A banana te mandou embora Volta pro lobby Não pode nem ser um peixe gigante Hoje em dia Ah, não, cara Que que é isso? Droga, cara É que ele tem uma R A partir do momento que ele tem uma R Ele já vira um cara poderoso Ah, é, galera Vamos aí Carnaval agora, entendeu? Alguém me dá uma R, por favor De preferência me escargar Carnaval, então Ó, foi Ó, o cara aqui Ó, morreu uma opção Tá, tem gosto Não, morreu uma boa opção Agora vocês vão ver o jogo virar Ah, não, não vão, não Achei uma pistola, velha Não é certo, não Nossa, mano Sei lá Estou ouvindo um pouco de barulho Ah, não Ah, não Esse biscoito Oh Sherb, você matou quantos? É Porque deu pano Oitavo Aqui não aparece na tela, cara Olha, Pedrão Oitavo Ah, não, cara O Dengoso está mó pombo hoje, velho Só pega resto Resta não Pô, amor de Deus Não fala um negócio desse Tá mó Dengoso hoje, velho Olha, eu estou com Eu estou com zero kills Mas na realidade eu estou com 32 Ô, Pedrão Que isso, cara Acabei de comprar esse blusa Você diz, amigo É tudo fake Sherb Acabou de furar minha blusa nova Qual foi? Mó vacilo, mó vacilo A gente está aqui no mapa Pô, pequeno e grande Que isso? Que isso? Nossa, senhora Você viu? Que isso? Apareceu um Sherb alado aqui Tá ligado? Peguei, cara Escorreguei na sua casca Lógico que eu vi parado Eu vi Eu acho que eu morri, né É, Dengoso O que que é isso? Peguei na água Peguei com o meu feijoado Olha o pico ali Hum, morri Eu morri Para a feijoada O anônimo do 156 Soltou e Dengoso cheirou Peraí, acabei de achar Um baú lendário aqui, velho Ah Um mini baú lendário? Aham Deixa eu abrir para ver É perigoso, Pedrão Deixa eu abrir para você Deixa eu abrir para você É perigoso Já abri, meu querido Mas agora vocês estão ferrados, mano Eu peguei grudante Ah não, de novo o negócio Ah não, é infinito isso Ah não, não, não Sai Dengoso Agora vocês vão conhecer o apocalipse O Ragnarok O peixe aqui Ele vai fazer de tudo Para ele grudar alguma coisa na gente Ele vai virar o Pedro infinito Ele vai Ele só vai grudar Dando isso ele é o Pedro Eu só queria uma 12 Eu só queria que o cara não caísse em cima de mim Mas não tem problema Estou com 11 kills mesmo Eu estou com Questão de tempo, hein Questão de tempo, né Só faltou um número, Dengoso Faltou um número para a gente ficar Começando a 10 kills com você 10 Não, é só botar um na frente do um Que eu já tenho Aí fica 11 Minha arma não acerta, Dengoso Nossa, mas não acerta Não acerta, velho Só faltou Só faltou me matar, Pedrão Faltou ser bom Só faltou acertar você, Dengosão Minha arma não acerta, Dengosão Eu acerto Aqui também não, mano Está intenso Boa O Anônimo 256 me matou de novo, cara O Anônimo é muito bom Esse Anônimo é intenso, cara Ainda bem que não é Não, não Não está escrito nome Prova Então, calma aí Já tirei Agora se jogou Tá, mas eu não vi Podia ser outra pessoa Que droga Que droga Bota pro lobby Ai, caraca Cai feio Não foi legal Que isso? Nossa, cara Que isso, meu parceiro Que isso? Que aí, meu parceiro Já está dando tiro em quem Acabou de nascer Chegou o Rambo Chegou o Rambo em cima de mim aqui, mano Ué, peraí Por que eu só tenho estante? Peraí Por que eu só tenho uma aqui até agora? Como assim? Ah Porque você não matou ninguém, ué É, acredito Como assim? Que isso, velho Eu já nasci aqui vendo bomba de todo lado Pô, eu tenho um tirambaço nele Ah, não Pelo amor de Deus Toma dois HS, por favor Pela lá em cima Pela lá em cima Vai ser impossível acertar aquele cara lá Pelo amor de Deus, cara Você não quer descer, não? Não quero, não Alguém está me vendo aqui Ah, não Ai É intenso Meu Deus Ele mandou Ele mandou uma Um bombardeiro aqui Literalmente Mano, olha a minha R, velho Sua R não acerta, né? Ah Não acerta, cara Não acerta, não acerta Eu acho que é quem está atrás da R Ah, não Lobo Ela também acha que é quem está atrás da R Sempre é A gente vai vencer, time Mano, tem um cara Não, eu não acredito O que vocês me acham tão rápido aqui? O cara está com balão, velho O que é isso aí, velho? Ah Ah, matei Esse nega mundial Eu não vou acertar ele nem Não, não vai ser tão cedo É mais fácil ele me acertar do que eu acertar ele Mano, ele está fazendo bombardeiro de peito Isso não é legal, cara É simples, peijão hoje Nossa, olha isso, velho Não, faltou só o Pedrão me matar Tirando isso Não, faltou só o intenso Só o tapete ali, né? Ah, não É, mano Estou jogando bem hoje Não que eu jogue bem Nos outros tipos Nossa, corre, graças a Deus Não, relaxa Ah, não Olha o cara lá em cima Olha o cara lá em cima Nossa, o chefe está com 12, velho Não, é uma pistolinha mesmo Que eu fiz em casa Não Ele é da mãe Caramba, ele deu muito Um grito agora que eu fiquei até com medo Eu juro pra você que eu fiquei Nossa, mano, tá tarde, né, velho Caramba Soltaram um pouco aqui no meu carro, mano Meu Deus Rodei minha mamãe Nossa Eu vencido pela play da Black Dragons Mentira Obrigado Obrigado todo mundo Obrigado Bugou Eu acho que deveria ter uma revanche Bugou? Você fez 3 kills? Não, não Você viu? Tinha um 3 na fleira 33 Vai Ah, entendi Mas, gente, olha só esse vídeo No qual a gente ficou no mapa Minúsculo do Fortnite Vai terminar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixe o like Me ajuda demais O código está aparecendo aí na tela agora Mas é isso Até a próxima Valeu Falou, hein Tchau Tchau